Oi Silvia, mais uma história horrorosa, né? Lá em Caldas Novas, estava a mãe e o filho em casa. Quando chegaram alguns homens na tentativa de matar esse filho, um deles estava armado e acabou acertando uma facada no pescoço da mãe. Ela saiu pra rua pra pedir ajuda e acabou morrendo ali mesmo, na porta de casa, antes mesmo do socorro chegar. A partir daí, a polícia começou a fazer buscas pra tentar encontrar os responsáveis por esse crime. Conseguiu identificar e prender uma pessoa e agora continua com as investigações pra saber quem são os outros envolvidos. Até então, não se sabe o motivo exato por que esses homens queriam matar o filho dessa mulher, mas sabe-se que o motivo é uma rixa, desavença entre eles. Então, mais uma vez, uma vítima da violência estava em casa com o filho num domingo. De repente, chegam homens, levam uma facada no pescoço e a vítima morre. E o caso fica por isso mesmo, né? Já que a gente sabe que, infelizmente, logo, logo, essas pessoas estão soltas e provavelmente cometerão outros crimes.